Música Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Arena do Grêmio, olha a festa do torcedor Obviamente que eu estou muito feliz de estar aqui na Arena Que grande vitória, 3x0 contra o Cruzeiro E numa nova formação que o Renato aprontou Ele colocou o Bitelo no banco e o Ferreira no banco de reservas Os dois titulares até a última partida O Bitelo, pela questão que envolve a negociação, possibilidade de saída Essa semana vai ser definitiva para ele poder sair para algumas janelas que estão se fechando Quem sabe na próxima partida ele volte ao time titular do Grêmio Mas um novo esquema, com uma linha de 4, um tripé de volantes, um armador e dois atacantes Nós defendíamos com uma linha de 3, depois dois meias e o Soares na frente Quando atacava, ficava só o Cristaldo criando e flutuando bastante Com o João Pedro Galvão e o Soares lá na frente Um 4-3-1-2 ou 4-3-2-1, aí não importa, só nomenclaturas é verdade Mas o Grêmio foi bem propositivo, um time que tentou atacar e tentou construir Não precisava da velocidade de um jogador tão rápido como o Renato sempre gostou Mas o Renato reinventando esse Grêmio mais uma vez Uma formação nova, um novo estilo, uma nova ideia E lá, defensivamente atrás, 45 minutos de Pedro Jeromel Titular com a abraçadeira de capitão Olha, tecnicamente o Pedro Jeromel é indiscutível Faltou para ele, é verdade, o ritmo de jogo em alguns momentos Mas ele foi muito seguro E era um jogo contra um Cruzeiro que, olha, há muito tempo não vinha jogando bem E o Grêmio se aproveitou disso Para ser sólido defensivamente, para ofensivamente fazer a criação E na marcação alta, sair na frente com um a zero Um Carbajo que apertou pelo lado direito Um Cristaldo que recebeu a bola, botou e fez Luiz Soares voltar a marcar Depois de muito tempo sem marcar, o Luiz Soares voltou a colocar a bola no fundo das redes E o Soares tem uma qualidade indiscutível, né? Ele teve várias oportunidades para construir as jogadas E ele conseguiu, até que o gol dele saiu E o Grêmio saiu na frente com aquele um a zero No segundo tempo, sem o Pedro Jeromel Rodrigo Eli estava na sua posição E o Grêmio continuou criando Aí tendo mais espaço Porque o Cruzeiro precisava atacar Para voltar a, quem sabe, construir uma vitória para si E aí apareceu a genialidade do Soares Ele recebe um passe Dá o tapa de letra e o Carbajo Na parceria dos jogadores que vieram do futebol uruguaio Ele fez o gol E o Carbajo fez um golaço de fora da área Tapa de letra do Soares, o Carbajo bate no canto E o Grêmio faz o 2 a 0 Depois o Grêmio começa a construir com fluidez, com tranquilidade Até que sai um belo gol do Pepe Uma triangulação, o Bitelo bota para dentro da área E o Pepe faz o gol O Grêmio tem a oportunidade de fazer o golaço E sair com a vitória que a equipe tricolor conquistava dentro da arena Ainda tinha a oportunidade de fazer, mas um gol, mas o VAR acabou anulando Uma grande vitória, importante para o Grêmio retomar sua construção para o G4 do Campeonato Brasileiro E para, especialmente, formatar uma nova ideia de time, um sistema novo Uma consolidação de uma linha de quatro Eu gostei muito do Cuiabano Ele não foi tão bem assim no que diz respeito ofensivamente, que é uma característica dele Mas ele vinha muito pressionado para defender E ele foi sólido defensivamente Teve o jogador para marcar, que vinha do Palmeiras Que acabou acertando com o time do Cruzeiro Está me faltando o nome dele agora Mas ele acabou atacando ali pelo lado direito Incomodando bastante o Cuiabano Então ele teve a oportunidade de marcar E eu gostei bastante Esse tripé de volantes é uma coisa que há muito tempo nós já queríamos Com o Vija Sante, tendo a liberdade para o Carbagio ficar E depois eles trocam o Pepe pelo lado esquerdo Eu gostei bastante Uma coisa final que eu gostaria de destacar É o João Pedro Galvão Ele não fez o gol, não deu assistência Mas ele está bem desenvolvido Está tentando criar, está tentando participar das jogadas Eu gostei Você gostou? Deixa o like, se inscreve, ativa as notificações Até a próxima Tchau, tchau